Música Devosão, 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 devosão Devosão Isso é uma coridade, me derramar, sustação, não conseguimos nada Não rejei a luz, devosão, devosão, devosão Devosão O governo provocou a tensão Alargou toda a tensão O governo provocou a tensão Alargou toda a tensão Depressão, determina a tensão até ao fim Depressão, determina a tensão até ao fim Depressão, determina a tensão até ao fim Depressão, depressão, depressão Depressão, decisina a tensão até ao fim Depressão, contempli a tensão até ao fim Depressão, peekagem a tensão até ao fim